Vamos lá, parabéns pra você, aniversariantes desta sexta e também a turma do Sabadão, hein? Começando por hoje, a Teca Venésio, alô blogueira Teca Venésio de Tijucas, parabéns pra você, muitas felicidades, a Camila de Paula também completa mais um ano de vida, muitas felicidades, alô Robson Boechat, parabéns pra você e muitas e muitas felicidades, o Léo, rapaz, tá de aniversário hoje, parabéns pra você, Léo do Banabana, parabéns e muitas felicidades, a Indy Ramos também inaugura idade nova hoje, parabéns pra você Indy, parabéns para a Paulinha Furtado, que hoje completa mais um ano de vida e idade nova pro Eduardo Maestrine lá de bombinhas, parabéns pra você Eduardo, a turma de amanhã agora, parabéns pro Marcelo Pacheco, muitas felicidades, felicidades pra Maiara Dias, que hoje, amanhã inaugura idade nova, eita, sabadão de festa pro delegado lá de Itajaí, Celso Andrade, parabéns pra você, já foi delegado de Tijucas, parabéns pra Carlaine Silva, que também vai ficar mais experiente amanhã.